alô pessoal estamos aqui de volta e hoje o teste vai ser na pia cerâmica então acompanha esse vídeo aí pois bem pessoal eu já havia realizado esse teste algumas vezes com essa carabina e o máximo que se chegou aqui do lado esquerdo foi com o gamo letal vocês podem ver duas marcas tá mais proeminente e o restante das tentativas com chumbo até pesado de uma grama não fez nem cócegas então vamos tentar aqui com é o nosso chumbo especial né o Golden Olha que esse fez estrago já tô vendo que vai ficar Tá certo? Vamos ver agora aqui do outro lado como ficou o estrago, tá? Eu já estou vendo aqui que o pé furou. Então vamos ver como é que ficou esse estrago do outro lado. Parece que ele não transfixou, né? Tem um furo apenas menor e aqui tá o estrago. Realmente é pancada, viu? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.